Mãe Manoel, traz o baú dos panos! Senhor Antônio, que bom que vocês chegarem. Vai chamar ela, Joana. Não está mais aqui não, senhora. Naninha se foi. Ela, mas o menino morreu. Naninha morreu, sois o único irmão vivo. Não era pra morde vós me ser receber uma parte das coisas que era dela? Foi-se tudo no dó de Naninha. Eu só sou um devedor na mão dos tropeiros. Pai! Ai, meu senhor Jesus Cristo, é o tropeiro. Maria Joaquina, saia da janela. Meu senhor, preciso vos dizer uma coisa que muito me custa. A vossa esposa, minha Beatriz, ainda não teve as regras. Não tem medo, não. Beatriz, minha filha, agora vós me ser a dona de tudo isso aqui. Tenho medo. Tenho medo, não. Porfírio, se o Antônio não pode saber disso, ele mata nós. Fique quieta, que eu sei. Beatriz. É saudável. Sei bucá! Meu Deus! É saudável.